Entra na lição agora, na mensagem principal, pessoal de hoje, que estamos estudando, e vai te levantar hoje, afinal, caído não levanta caído, levanta, caído não levanta caído. Você já foi num hospital, fazer um atendimento, uma, uma, nem um mago tão grande, vamos supor assim, vou fazer um exame de rotina, aí você chegou lá, o médico falou, entra, você bateu na porta, e você entrou, e quando você entrou, o médico estava na maca, deitado, aí, doutor, o que está acontecendo? Não, eu também não estou bem, estou fazendo um exame em mim, mas senta aí que a gente conversa. Já aconteceu isso com alguém? Se aconteceu, eu denuncio o hospital. Não é? Não acontece, porque para você tratar uma pessoa, você tem que estar bem, tem que estar de pé. A pessoa que vai deitar, aí você vai examiná-la. É assim, se você é médico, no caso, ou enfermeiro, no caso, né, no máximo socorrista, mas não dá para você estar caído e querer levantar alguém. Não dá, não dá. E esse é um grande problema que nós estamos estudando, pessoal, que muitos estão tentando resolver caídos, e não vai dar. Na quarta-feira, assistei, não adianta você levantar a sua família se você estiver caído. Se a sua família está caída, você tem que estar de pé primeiro. Segundo ponto, hoje, não adianta você levantar a sua saúde primeiro, se você não aprender o que é você se levantar espiritualmente. O senhor trabalha com o homem de pé, o senhor opera na vida daquele que está de pé espiritualmente. Eu posso me colocar de pé fisicamente, mas o meu espírito pode estar caído. Não vai funcionar. E é isso que nós vamos entender hoje, o que é preciso para que você se levante. Hoje, você sai daqui com a sua bênção nas mãos e a sua cura, a sua libertação, e com um sorriso muito grande no rosto. Afinal, gente triste, pessoal, já basta que vai para o inferno. Agora, quem vai para o céu tem que ser feliz. Amém, pessoal? De verdade, o salvo é feliz. Quem não é salvo anda triste. A Bíblia fala que na presença do senhor, abundância e alegria. É uma coisa que eu copo bastante, porque ou nós somos diferentes do mundo, ou não. Não é a nossa luta que vai definir nossa alegria. É a nossa salvação. Então, se você tem a certeza da salvação, você com certeza consegue olhar para o problema sorrindo. Se você não tem a certeza da salvação, o bicho vai pegar. Porque realmente, se hoje você partir, o risco é grande de você não ir para a eternidade. E aí, a tristeza é com certeza presente na vida das pessoas. Uma coisa é uma tentação. Uma coisa é uma batalhinha que você está tendo, que tenta te afligir. Outra coisa é a vida toda. Outra coisa é acordar emburrado, dormir emburrado. Coitado do burro que essa pessoa dorme. Porque emburrar tudo quando acorda, quando levanta. Não, com todo respeito. Pessoal, se nós somos do senhor, o sorriso é a primeira coisa que tem que estar no nosso coração, que transmite para o rosto. Eu posso estar passando luta? Posso. Posso ter dificuldade? Posso. Mas a alegria do senhor é a minha força. Ou a Bíblia é mentirosa. E eu creio nela fielmente que ela é verdadeira. Então, não é o que você está passando, a pessoa com a qual você vive ou quem quer que seja. É o senhor dentro de você que faz a diferença. Por isso, muitos de nós, quando somos felizes, mostramos uma felicidade, se incomoda a outros. E pode, porque muitos podem saber da sua luta e falam, como que você tem uma luta dessa e consegue ter um sorriso e consegue ser feliz? É porque você é salvo. Quando você é salvo, você não está preocupado com outras coisas, ainda que você tenha o seu dia a dia. Você está mais preocupado, no bom sentido de preocupação, que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Os discípulos chegaram, a mensagem não é essa, mas estou citando isso, Deus sabe porquê e para quem. E os discípulos chegaram todos felizes, que eles foram de dois em dois, em casa em casa. 70 discípulos, 35 duplas. E eles foram de dois em dois, em casa em casa. E voltaram todos felizes. Senhor, os espíritos imundos nos sujeitam. Os enfermos eram curados. Jesus virou e deu uma lapidada neles, falou assim, alegrai-vos antes, pelo seu nome está escrito no livro da vida. Jesus sabia o que falava. E eu só simplesmente estou, nem citando, recitando. Porque ele deixou escrito para todas as vezes, está em Lucas 10, 22, quem quiser depois leia. A salvação é o motivo da nossa alegria. Se falta alegria por alguma coisa, uma coisa é uma batalha momentânea, uma coisa é pessoal, um momentinho, aquele negocinho. A outra coisa é uma vida. A outra coisa é todo dia. Momentos raros é momento de alegria. Aí o negócio tem alguma coisa errada. Então, nós temos que nos alegrar, pessoal. Então, se hoje você quer sua bênção, traga de colocar um sorriso muito enorme no seu coração. Porque o rosto só vai repassar o que está dentro de você. A Bíblia fala bem isso. O coração alegre, aformoseia o rosto. E o coração triste, o abate. Tá? Então, vamos pegar a palavra e Deus vai nos ajudar sobre isso. É pela unção do Espírito Santo que as coisas fluem, pessoal. Pode ter certeza. E é um recado dele para todos nós. Não só para um ou para outro. É para mim, é para você, para quem quer que seja, para quem está assistindo. Porque são centenas, se não for, milhares de pessoas que vão ver esse culto. O negócio é muito sério. Vamos juntos aí que tem coisa boa. Vamos lá. Ezequiel 2. Se você quer ouvir a Deus, e todo mundo gostaria de ouvi-lo, tem que se colocar de pé. Mas não aqui, fisicamente. Espiritualmente. Se eu quero ouvir o meu Deus, se eu preciso ouvi-lo, afinal sem ouvi-lo eu não tenho fé. Correto? Romanos 10, 17. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Então, se eu quero ouvi-lo, eu tenho que me colocar de pé espiritualmente. Olha o que diz aqui essas escrituras, pessoal. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Sequencinha simples. Filho do homem, aqui está o homem com letra minúscula, então somos nós. Filho do homem com H letra maiúscula é Jesus. Com H com letra minúscula é o ser humano. E ali, no caso, é o Ezequiel e hoje é para você, para mim e tudo mais. Então, ele chega e diz, filho do homem, põe-te em pé. E a sequência é essa. E depois? E aí eu vou falar com você. Caído não dá. Para eu conseguir fazer qualquer coisa, para eu ter uma ação que traga um resultado muito bom, primeiro eu tenho que me pôr de pé. Significa que se ele pediu em algum momento, Ezequiel estava, de uma certa forma, eu digo caído, quando eu digo queda caído, não é pecado só. Às vezes é ferido, magoado, ressentido, cheio de problemas e faz com que a pessoa fique caída. Então, primeiro eu vou me colocar de pé, porque para eu vencer eu tenho que ter fé. E para eu ter fé eu tenho que ouvir a Deus. Senão não funciona. E uma coisa que me deixa, em bom sentido, um pouco abismado, pessoal, é o porquê as pessoas escondem muitos segredos. No modo geral. Analisa. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter pego um caso assim. Não vou falar que é um caso particular. Mas quantas pessoas guardam muitos segredos. Recentemente eu contei, me perdoa repetir esse exemplo, de uma irmã que tinha um problema, não é daqui, lá de São Paulo, mas tinha um problema muito grande. Nós acompanhamos ela já há 4, 5 anos, assim, conversando e tudo mais. Problema grande, manifestava com o demônio todas as vezes, quase todas as vezes, 90%, 100% das vezes ela manifestava com o demônio, batalha, problema financeiro direto, vida não vai para frente de jeito nenhum. Aí tudo bem, a gente foi conversando, 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 foi fazendo oração, às vezes melhorava daqueles, sabe aqueles picos de melhora? Depois piorava de novo. Aí pico de melhora, piorava. E assim foi indo. Passou-se o tempo, a gente já saiu e tudo mais, já estamos aqui há mais de ano, e aí vai. Aí de repente, um dia conversando, inocentemente, já conversando com a mesma pessoa, inocentemente, conversando e tudo mais, nem atendimento era, era simplesmente um bate-papo. E ela chegou e falou assim, olha, pastor, eu conversei com o meu filho, aquele negócio todo, expliquei para ele a minha situação, graças a Deus, minha vida financeira começou a melhorar, meu filho começou a me ajudar, amém, tudo bem. Aí eu contei para ele o problema que eu tinha, pastor. Eu falei, qual é o problema? Não lembro, né? Ela falou, não, que eu sou viciado em bingo. Eu falei, eu não falei isso para ela, né? Mas porque uma não era, não estava ali atendendo. Ela estava comentando. Eu falei, nossa, ela era viciada em bingo o tempo todo, ela nunca me falou. É um problema sério, pessoal. É, por exemplo, quando você vai atender uma pessoa, ela vai e conta a vida dela inteira. Olha, desde minha infância, isso, 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 aconteceu, aquilo, 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 aquilo. Ela conta inteira, inteira em partes, né? Aí você ora, faz de tudo, vira a cambalhota, pede um são, derrama azedo na cabeça, sei lá, faz de tudo. Quase entra na alma dentro dela para poder fazer alguma coisa. Nada acontece. Mas por que essa pessoa não muda? Aí passa uns anos, passa um tempo, vai descobrir que a pessoa tem uma mágoa enorme de alguém. E ela não contou. Fica guardando. Às vezes é uma mágoa, às vezes é um ódio. Fica lá remoendo, remoendo. Mas isso ela não fala. Está caída. Por isso que não dá para levantar quem está desse jeito. Só se reconhecer isso. A gente vai ver isso na mensagem de hoje. Para levantar, tem que falar toda a verdade. A coisa é séria. Fica escondendo uma coisa que vai prorrogando, vai prorrogando. De repente, nossa, não acredito que ela tinha isso. Não acredito que ele tinha isso. Está derrubado. E, pessoal, o lado espiritual, ainda que se escondam dos homens, Deus sabe, o Espírito Santo sabe, e o diabo sabe. O que coloca a mágoa no coração de alguém, pessoal, é Deus? O diabo que colocou aquilo, ele sabe que é dele. Ele sabe o que ele colocou. Ele sabe. A pessoa esconde, me perdoa a expressão, boba ela, quem vai sofrer é ela. E o diabo vai se aproveitar disso. É como um câncer. A mágoa é como um câncer. O ódio é como um câncer. Que vai lá, aquele câncer que vai dominando, vai dar uma metástase no seu espírito e vai destruir você para o inferno. Porque se você é magoado, você não recebe perdão. A Bíblia fala isso em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 6, perdão. Um pouquinho antes do 7. No finalzinho do capítulo 6. Que se você quiser o perdão, você tem que primeiro perdoar. É simples. Só que quantos não contam e continuam caídos? Às vezes é trauma de infância, é abuso de fulano que aconteceu. Estou falando coisas reais, pessoal. É alguma outra coisa que aconteceu. O que acontece com essa pessoa? Ela continua caída. E aí, como você vai ajudar alguém, vai ajudar a sua saúde, vai ajudar qualquer outra área, começando por áreas da sua vida, caído. Não dá. Não dá. Imagina só um psicólogo, já dei esse exemplo, vou mudar para psicologia, você vai lá no psicólogo para falar e falar toda a sua vida. E você chega lá, o psicólogo está deitado na cadeira, no banco dele lá, e fala assim, não, também preciso falar. Ele não vai conseguir te ajudar. Ele está caído. Ele está mais problemático. É um exemplo. Então, nós temos que entender isso. A importância de estarmos de pé. Foi o que Deus virou para Ezequiel e disse, ó filho do homem, põe-te em pé que eu quero falar com você. Caído não dá. Sentado não dá. Tem que ser de pé. O seu espírito tem que estar de pé. Senão, não funciona. Salmo 20, verso 8, fala mais sobre isso. Salmo 20, versículo 8. Propaguem essa mensagem. São muitos que escondem muitas coisas. E não é por maldade. Às vezes é para evitar lembranças, aquele negócio. Mas às vezes é necessário cavucar um pouquinho. Não lembrando pecado passado, perdoado, acabou. Mas para falar, hoje eu tomo atitude e vou limpar o meu coração por inteiro. Eu sou ouvido espiritual. Vamos juntos. Salmo 20, verso 8. Até agora, eles são dadas já, tá? Quem tem vindo a mim acompanhado desde a segunda-feira. Quarta, e hoje? Segunda na sede, quarta aqui em Jundiaí, e hoje aqui também, já ouviu essas mensagens. Salmo 20, verso 8. Diz, uns encurvam-se e caem. É natural. Infelizmente, é parte da vida. Alguns não vão querer se levantar. Alguns vão se curvar e vão acabar caindo. Mas esses uns não podem ser, não precisam ser nós. Aí ele continua aqui e diz, mas nós nos levantamos e estamos como, pessoal? De pé. Vocês estão desanimados, gente? Vamos lá. Uns encurvam-se e caem. Mas nós nos levantamos e juntos vamos falar. E estamos de pé. Tem que estar de pé. Depois o versículo 9 diz, salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó rei, quando chamarmos. Tem que estar de pé, pessoal. Salvação. O Senhor me salva. O Senhor me resgata. Já vi uma pessoa falando, pastor, ou pastor, eu falo pastor como se fosse a primeira pessoa. Mas para todo mundo. Eu estou sem força. Mas por quê? Todo mundo teve um seu momento disso. Mas sua força não pode se esgotar a ponto de você não poder clamar. Porque se você clamar, Deus vai estar lá para te ouvir. Falta de força não derruba ninguém, pessoal. Porque a sua força, quando está fraca, Deus põe a força dele em você. Afinal, o poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Eu posso estar passando luta. Posso estar com uma opressão que está amarrada, que venha. Mas às vezes passa. Mas eu não vou cair. Eu não vou me encurvar e cair. Pelo contrário. Eu vou me levantar e vou ficar de pé. E eu vou clamar, salva-me. E você vai ver Deus te salvando. Aconteceu isso com o homem. Só vou resumir rápido. O próprio Pedro. Só que agora na lição dessa segunda parte. Quando ele estava lá e Jesus veio sobre as águas. E ele pediu, se és tu, deixa eu me ter contigo. Ele foi sobre as águas. A Bíblia fala que enquanto ele olhava para Jesus. Ele estava andando sobre as águas. Não é assim? Aí ele olhou para o vento, observou. Olhou para um lado e para o outro. Começou a afundar. Quando ele começou a afundar, ele fez o quê? Salva-me, Senhor. A Bíblia fala que Jesus estendeu as mãos e não deixou ele afundar. Então, não é caído que alguém clama assim. Ele estava afundando, mas nunca afundou. Ele clamou e o Senhor estava ali, estendeu as mãos e salvou ele. Isso é real. Então, salva-me, Senhor. Resgata-me, Senhor. E eu vou clamar e o Senhor vai me ouvir. Porque de pé dá certo. Se não tiver, acaba dando problema. O exemplo de hoje que eu vou usar com base nisso é Marcos capítulo 5. A mulher do fluxo de sangue, pessoal. Que estava caída, mas ao ouvir a Deus se levanta. Toca em Jesus e sai curada. E se a gente seguir esse padrão? Então, se a gente seguir esse modelo, vamos por assim, a benção é da mesma forma. Afinal, o Deus que abençoa ela é o Deus que nos abençoa aqui agora. Marcos capítulo 5. Versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a piora. O que significa isso aqui? A mulher tinha 12 anos de fluxo de sangue. Imagina os dias das mulheres inacabável durante 12 anos. Ela praticamente era para estar morta. Só que ela gastou um dinheiro com os médicos que eu acredito que foi o que ajudou um pouquinho. Mas não curou. E se a gente pegar a lei de Moisés, a Bíblia fala que quem estava nos dias tinha que se separar porque estava nos dias de impureza. Então, precisava se separar para vir a purificação naquele tempo. Então, eram sete dias aproximadamente de purificação que a pessoa fazia. Ela nunca parava de sangrar. Então, ela não podia viver em comunhão com as pessoas. Ela não podia estar em parte das pessoas. A lei não deixava isso acontecer. Então, foram 12 anos. Ela gastava o seu dinheiro com remédio. Ela não podia fazer, não podia ter comunhão, não podia andar perto das pessoas. Afinal, ela estava fraca. Já eram 12 anos. Só que um dia, certo dia, ela ouviu falar que Jesus estava ali. Aí que entra o importante. Ela gastou todo o dinheiro dela. Nada adiantou. Antes, vindo a pior. O negócio estava ficando sério. E essa mulher, claramente, estava caída. A partir daquele dia, mudou a situação. Vamos ver isso aqui, pessoal. Ouvindo falar de Jesus, versículo 27. Veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ponto importante para quem quer se levantar espiritualmente hoje. Queira enfrentar a multidão que está diante de você. Afinal, não funciona. Se essa mulher tocou nas vestes de Jesus, nós sabemos que, de uma forma bem expressa, ela foi rastejando. A história fala sobre isso. Ela ir rastejando e ir por baixo e tudo mais ali. E tocar nas vestes de Jesus. Ela estava não só caída fisicamente, como espiritualmente. No momento que ela ouviu que Jesus curava, veio aquele, vamos supor, aquela força que ela precisava para se levantar. A primeira coisa que ela teve que fazer foi enfrentar a multidão. Não olhar para os obstáculos. É bem claro para entender isso, né? Parar de olhar para a sua direita ou para a sua esquerda, o porquê das coisas. Se tão somente tocar nas vestes desse homem, eu sararei. Foi o que ela falou, não foi, pessoal? E eu vou ficar curada. Jesus estava de pé, não só fisicamente, mas como Deus. Ele é Deus. Ele é Senhor. Então, ela teve que ir tocar nele. E ela foi enfrentar a multidão. Quer vencer? Todos nós queremos vencer, né? Ou não é, pessoal? Quem quer vencer na vida aqui, em nome de Jesus? Todos nós. Então, enfrenta a multidão. Você vai levar uns pisão, às vezes. Principalmente, se você estiver ali rastejando. Se a pessoa não estiver disposta a enfrentar os seus obstáculos, os seus medos, ela vai continuar caída. E esse aqui é um símbolo bem claro de como que você se levanta. Primeiro, você vai ter que enfrentar a multidão. Qualquer uma que estiver. Para quem caiu. Quem não caiu, não precisa. Ela faz parte da multidão. Mas quem está caído, precisa se colocar diante de Deus. Mas, para isso, tem que enfrentar a multidão. E ela enfrentou. A Bíblia fala que ela tocou nas vestes de Jesus. Porque ela dizia, se tão somente eu tocar, nas vestes do Senhor eu sararei. A importância disso. Versículo 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. Sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Olha só o versículo 33, pessoal. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Agora, se a gente pegar uma observação, se ela chegou diante de Jesus e se prostrou, significa que ela se levantou. Ela estava caída. Ela tocou em Jesus e dali sentiu que saiu virtude. Aquela virtude, aquele poder secou o sangramento dela. Ela, logo depois que Jesus perguntou, temendo e tremendo, se aproximou dele e se prostrou. Ninguém se prostra caído, né? Para eu me render a alguma coisa, para eu me curvar, eu tenho que estar de pé. Ela se levantou. Mas se levantou porque enfrentou a multidão, tocou em Jesus, parou de olhar para o homem, parou de olhar para as circunstâncias, parou de olhar para as suas emoções e foi tocar naquele que resolvia a situação. Quando ele tocou, o que aconteceu? Estancou o seu sangue. Jesus perguntou, não tinha parado a obra ainda não. Jesus perguntou e quando ele perguntou, ela foi lá e disse toda a verdade. Teve que abrir tudo. Teve que falar tudo. Teve que colocar tudo diante de Deus e foi assim abençoado. Então, é o que nós temos que fazer. Quer se levantar? Quer se... Fala em toda a verdade. Mas não esconda nada. Não esconda nada. Não são poucas as pessoas que escondem, pessoal. Que escondem, procuram algum refúgio e começam lá e alguém sabe da vida dela inteira. Menos o Espírito Santo. Porque ela não conta. Menos o Senhor. Porque não conta. Fica sangrando. Não dá. Todo mundo que perde sangue fica fraco. Ficou fraco, cai. Fica caído. Eu tenho que me levantar. Se eu quiser receber minha bênção, então eu vou fazer isso por onde? Eu quero a salvação individual. A salvação individual. Eu não posso me apegar a alguém ou a algo que vai impedir de eu encontrar o meu Senhor, pessoal. Essa mulher não olhou para a multidão. Ela simplesmente foi e tocou e Jesus a curou. Só para completar aqui a obra, tá? Versículo 34. E ele lhe disse, Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. A fé de quem que salvou ela? É a do pastor que salvou? É a de Jesus que salvou? É dos discípulos, pessoal? Ah, é da multidão, né? A fé dela. É bem simples eu falar isso, né? É bem lógico. Mas se a dela salvou, por que a minha não pode salvar a mim mesmo e a sua não pode salvar a sua mesmo? É só chegar diante de Jesus. Vamos hoje tocar em Jesus. O que você tem que fazer? Se levanta, ouça a voz dele como ela fez. Enfrenta a multidão. Toque em Cristo. Que se isso for real e acontecer, você sai daqui curado com certeza. Mais do que curado fisicamente, curado no espírito, pessoal. Porque aí é o que é mais importante. O resto, Deus faz. Busca primeiro o reino de Deus e a justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas. Deus tem muito para nos dar em nome de Jesus. Vamos fazer mais uma oração? Mas agora de pé, tá, pessoal? Literal, né? Não só espiritualmente, agora de pé fisicamente também. Eu vou fazer a oração da fé. Eu vou fazer a oração da fé. Eu vou fazer a oração da fé.